Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Gente, hoje eu tô com uma preguiça que só Jesus na causa É tipo, eu acordei com vontade de dormir, sabe? Mas enfim, a gente não pode dar moleza não Vamos lá, vamos pra cima Hoje eu vou mostrar pra vocês uma plataforma nova que tá circulando por aí E um recibo de retirada de uma das plataformas que eu tô fazendo investimento Na semana passada eu mostrei pra vocês que eu estava participando de duas plataformas Que eu realmente coloquei dinheiro pra ver se vai dar certo ou não Por recomendação de algumas pessoas que já estavam usando, tá? A primeira é a Plimbet, essa daí eu ainda não saquei nada Mas tem lá o meu investimento que em breve, breve eu já compartilho o resultado com vocês E a outra é a Denishow E eu já vou mostrar pra vocês o comprovante Porque eu pedi no dia e caio no mesmo dia Achei bem bacana Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever E ativar o sininho pra receber vídeo sempre que eu faço E se é novo por aqui, já se inscreve e vamos que vamos Que agora a gente vai, eu vou mostrar pra vocês né O comprovante de pagamento e depois a plataforma que passaram pra mim Que é nova Muito bem gente, como vocês podem ver Aqui é na plataforma Denishow E essa aqui é o recibo né Eu solicitei ontem mesmo, dia 2 do 5 Às 14h16 e recebi No mesmo dia, às 18h41 O valor de R$51 Pedi R$51 e caiu R$50 Não teve desconto nenhum Achei um pouco estranho né, uma plataforma não descontar pelo menos alguma taxa Ou algo do tipo Realmente pagou o valor integral que eu pedi Mas enfim, o importante é que pagou Nessa plataforma, pra quem acompanhou o vídeo quando eu fiz dela Eu coloquei R$50, é um investimento mínimo né Então o retorno demora um pouco mais pra chegar Obviamente quanto maior o valor que você coloca dentro do site Maior o investimento e você consegue retirar com mais rapidez Não foi meu caso, mas mesmo assim, coloquei R$50 e eu já tô R$1 de lucro Enfim, na carteira mesmo tem já algum valor e assim que fizer mais um valor disponível Que o mínimo é de R$50 Eu mando pra minha carteira de novo e compartilho obviamente o resultado com vocês Agora, vamos lá pra plataforma de hoje que é a BitWord Bom gente, estamos aqui na BitWord A tela tá esticada, tá? Não estranhe Porque normalmente essas plataformas você usa no celular Então né, ela é estreitinha Fica melhor Mas enfim, dá pra vocês entenderem Porque eu tô no computador Pra mim é muito mais fácil eu gravar aqui tudo no computador, beleza? Bom, essa plataforma é a BitWord Eu já deixei nessa página aqui Que é a de informação Porque aqui descreve exatamente tudo como você pode ganhar Essa plataforma até então você não faz investimento nenhum Você ganha o valor inicial pra investir na própria plataforma E esse valor inicial vai render pra você R$0,50 por dia E você pode obviamente, como todas as plataformas Ganhar dinheiro com indicação Mais uma coisa que vocês precisam se atentar Ah, e lembrando, ela paga no Pix e no STT, tá? E uma coisa que vocês precisam se atentar Aqui ó, como vocês podem ver ó Bônus de convite Convide amigos para se registrar E entrar no BitWord para obter R$0,50 imediatamente R$0,50 serão adicionados automaticamente ao saldo da sua carteira Quanto mais convite, mais recompensas E o limite de recompensa é de R$11,50 Eu não lembro de ter visto esse limite de recompensa em outras plataformas Pra mim você ia passar a vida ganhando uma recompensa Um bônus, uma porcentagem Em cima daquela pessoa que usou o seu link Não é o caso, tá? Chegou aqui o valor de R$11,50 Você já não consegue mais receber daquela pessoa Pra que você volte a receber Aí essa pessoa vai ter que colocar dinheiro Investimento mínimo nessa plataforma aqui é R$45 E aqui tá ó, recompensa de upgrade de subordinado Então quando o seu amigo passa a investir na plataforma Ele passa para o grupo 2 E aí tá aqui ó, seu amigo se atualizar para ETHS2 Você receberá R$20 E assim sucessivamente Com cada grupo que ele vai atualizando Você vai ganhando um valor a mais de comissão E beleza, tá tudo certo Vida que segue Então tá aqui ó, quanto mais amigos você convidar Mais atualizar o ETHS2345 Mais recompensas haverá Convide-a diretamente para se registrar e atualizar para o S5 Meu Deus, aí o negócio é tenso Com sucesso e receber uma recompensa de atualização de R$355 Ou seja, é muito louco né Como vocês podem ver Aqui também tá explicando tudo Exatamente como que você pode fazer Os valores exatamente de porcentagem Tanto de você participar Quanto dos seus amigos E eu achei bem legal essa transparência aqui Nada elimina Que isso aqui é uma pirâmide financeira Que fique bem claro Não recomendo obviamente nenhum tipo de investimento Nessa plataforma Mas eu gosto de passar para vocês detalhe por detalhe De todos esses sites Porque eu acho que fica mais claro A compreensão para quem tá querendo participar Porque se você cai de paraquedas Nesse tipo de renda extra Que muitas pessoas divulgam por aí Pode ser que essa pessoa não te passe todas as informações Então quando você usa o link de alguém Automaticamente aquela pessoa já vai ganhar uma comissão E não tem como você voltar atrás Por isso que eu sempre tento passar o máximo De informações para vocês Aqui dessas novas plataformas Como eu disse para vocês em vídeos anteriores Parece que essas plataformas voltaram no hype absurdo Então tá surgindo plataforma todo dia Pirâmide financeira todo dia Tem uma nova que mandou para mim Inclusive se você tem alguma Que tá em dúvida se ela funciona ou não Se paga ou não Manda para mim no Instagram Esse que tá aparecendo aí embaixo Que aí eu já vou pesquisar E compartilhar para todo mundo Igual eu tô fazendo com a Boneto A Boneto tá dando muito o que falar Fico meio que chocado com os tipos de lucro Que ela oferece Mas é meio louco Enfim As pessoas estão bem iludidas com ela Mas para quem lembra da Trading Connect E outras tantas ali A G Sport E muitas outras que fizeram também A mesma fama que ela tá fazendo Sabe exatamente qual é o rumo E o final que vai acontecer com essa plataforma Mas enfim O recado já tá dado Aí quem quiser acreditar bem Quem não quiser amém Eu não mando um dinheiro de ninguém Tá certo? Então é isso gente Mais uma plataforma rodando por aí Como eu sempre falo para vocês Sempre que eu tiver resultado De plataforma Que eu tiver sacando Que eu tiver Ou que eu fizer o saque Não der certo Dando certo ou não Eu vou compartilhar com vocês aqui Até mesmo para mostrar para vocês Se vale a pena participar ou não Porque não adianta nada Eu chegar para vocês aqui e falar Essa daqui é uma plataforma legal Usa meu link e participa Não Eu tenho que mostrar para vocês Se vocês quiserem usar o link Que vocês usam Se não você pesquisa no YouTube Tem muita gente falando Não só dessa daqui Ou dessas que eu falo para vocês E aí sim Se você reunir todas essas informações E achar que tá pronto para participar Ok Não tem problema Tá? E também não precisa usar o meu convite Pode usar o convite de qualquer um O importante é que você esteja ciente De onde você tá entrando Porque isso daqui é sempre uma furada Mas quando a gente consegue participar De maneira gratuita Beleza A gente acaba perdendo só o tempo Mas tudo bem A gente passa horas aqui no computador Perdendo tempo com outras coisas Então a gente pode tentar Ganhar dinheiro Mesmo que perca o tempo Mas a gente tá tentando ganhar Alguma coisa Beleza? Então é isso gente Plataforma BitWorld Eu vou deixar o link Fixado no primeiro comentário O YouTube tá meio que bloqueando os links Não sei o que acontece Mas se por acaso o link não estiver lá É só você me pedir Ou eu vou fazer a conferência Se você ver que não tá Eu já coloco lá para vocês Tentarem também Conhecerem melhor a plataforma E tentar fazer o saque Eu não lembro se eu falei Mas acho que o mínimo de saque Dessa plataforma É de R$20 Beleza? Então é isso gente O vídeo de hoje vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o like Se é novo por aqui Já se inscreve Ativa o sininho Compartilha com outras pessoas E eu espero todos vocês No meu próximo vídeo Um forte abraço E fui